A Academia Hit Cross trouxe para Nova Mutum uma nova modalidade em treinamento de força, condicionamento físico geral, baseado em movimentos funcionais feitos em alta intensidade e constantemente variados. Trabalha as 10 capacidades físicas, então a pessoa vai diminuir gordura, vai aumentar a massa magra, vai ganhar massa muscular, vai tonificar a musculatura, vai ter um corpo mais definido, certo? Vai melhorar a saúde também, o intuito principal do treinamento é a saúde em si, você melhorar as suas aptidões físicas para desenvolver todas as atividades do seu cotidiano. O espaço foi instalado há dois meses na cidade e nesta semana foi dado o pontapé inicial ao projeto Equipe Hit Cross. Uma competição entre duplas foi realizada na academia, que destacou a evolução dos alunos dentro da modalidade. A competição é uma categoria só que a gente vai estar fazendo aqui hoje, onde todos os atletas vão desenvolver as atividades propostas dentro do objetivo do ODI, que é o treinamento que a gente vai estar passando, e aí tem as pontuações de cada ODI, vai ter a pontuação e no final a gente vai ver quem está mais apto a desenvolver as atividades, onde a gente vai forçar mais o treino em cima dessas pessoas para a gente estar levando para a competição. 14 equipes se inscreveram na competição. Para quem pratica a modalidade, os resultados começaram a aparecer, focando em treinamentos intensos para competir a nível estadual. São dois meses que a gente vem aprendendo um pouquinho a cada dia, e a gente vem recebendo resultado, vem gostando bastante do que tem proporcionado para cada aluno, no caso, as aulas, ou no caso, o desafio diário. A competição em si vem para finalizar bem esse ano, que só vem provar que a gente pode, e ano que vem, quem sabe, até competir pela academia. A gente está desde o começo participando dos treinos, eu, como já há muito tempo estava sedentária, já senti diferença, já estou ganhando resistência, já ganhei massa muscular, junto com o emagrecimento e uma nova vida saudável, e hoje é a confraternização e uma competição para dar uma animada na galera e para a galera sentir como é que funciona. Até porque aqueles que se destacarem podem estar indo participar de competição estadual, regional. Então, o Hit Cross veio para poder trazer uma vida mais saudável para toda a população de Nova Moutum. Quem ainda não conhece, pode estar vindo fazendo uma aula experimental, o que é muito bacana.